Oi gente maravilhosa, bom dia! Mais um vídeo por aqui com a rotina do nosso dia, né? Tô aqui com a Tifinha, vamos arrumar a cama, né Tif? Né meu bem? E a Tifinha já escovei 10, já tomei café da manhã e agora que eu voltei aqui pro quarto comecei o vídeo que eu vou arrumar a cama. E tem gente que, que tá esfregando carinha, carinha mamãe. Ah, vocês falaram, uma pessoa falou pra mim que quando ela esfrega o olho assim é porque ela quer limpar a remelinha do olho, né? Quando ela esfrega o rosto. E deve ser mesmo gente, só que agora não tá com remelinha ó, sempre eu limpo de manhã sabe? Tipo uma criança isso aqui, mamãe cuida muito, limpa os rolinhos, mas as vezes eu tô deitando aqui, Tif, deixa eu levantar? Deixa, deixa. As vezes ela tá chorando, sai na aguinha assim sabe? Aí talvez é por isso também né, talvez nem é remelinha só. Mas então, deixa o seu joinha, bora começar esse vídeo, esse dia né? Bem animados aí. A Tiffany gosta de tomar sol de manhã, como vocês sabem né gente? Que eu mostro sempre pra vocês que ela adora tomar sol. Aí eu deixo ela por aqui assim ó, na sua cobertinha né, minha mãe? Vou dobrar a sua, vou colocar aí tá? Tchau! 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 comer hoje. Nossa, a água já escureceu? Não. Não é essa a impressão. Acabei de olhar no meu celular, recebi a mensagem de uma moça que conversa comigo direto. Uma seguidora, né? Eu vou falar assim que é mais... É, que eu converso com ela sempre, sempre. Ela falou que me mandou umas coisinhas. Sabe? E aí eu vou lá no correio mais tarde pra me buscar. Ela me falou o que que é, na verdade. Mas vocês vão deixar vocês descobrir mais tarde, tá bom? Tchau. Tava editando o vídeo e agora eu vou fazer o almoço. Ó, o feijão já cozinhou. E, gente, meu fogão tá sujo, tá? Só pra constar. Depois do almoço que eu vou limpar ele. Hoje eu não vou limpar antes, não. E olha que lindo. Cozinhou bem, ó. Que cheirinho delicioso. Nem sei o que eu vou fazer de comida ainda. Eu sei que vai ter água no feijão. Como sempre, né? E aqui, vamos ver. Vou decidir quanto pra vocês. Vou colocar aqui o macarrão. A água a gente tá fervendo. Ai, acho que precisa de mais água, né? Fazer uma salada de macarrão. E aqui eu vou colocar essa salsicha. Ai, tá quente. Essa salsicha pra ferventar. Desde aqui a dia que o Fabiano comprou churrasco, porque ele comprou salsicha, né? Pra assar. E aí, fazer, né? Que senão perde. Coloquei a cenoura na mesma água da salsicha. E agora eu tô colocando a batatinha. Vai ficar tudo laranja, né? Mas tudo bem. Isso aqui é pra fazer o macarrão. Fazer um suquinho de mexerica, né? Da roça. A Fabiana vai espremer, é claro. Fala oi, irmão. Oi, gente. A gente tá aqui do lado. Nós tem que espremer ela tudo pra guardar. Então, você tá seca, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o tantão de negócio que eu coloquei. Salsicha. Ai, gente, eu não sou muito fã, não. Nada fã. Come porque dá vontade, assim, bem longe. O macarrão ficou bom? Ficou. O mané, segunda vez que eu faço, né? É. E ainda comprou salsicha umas três vezes só, né? Uma delas até perdeu, não foi? Você lembra? Mas eu coloquei um quarto. O macarrão, eu coloquei tia, velho? Coloquei no congelador esquisito. Aí, depois eu tava muito velho. Mas porque eu não gosto muito. Aí eu não faço, aí eu esqueço do cabelo da minha. E tava no fundo do congelador, eu acho. É. Você quer andar assim, tia? Aí quando a espanholou ela, ela já tava um rançosa, sei lá. É. Tá muito esquisito. A hora que frita, ela incha toda. Depois ela murcha. Ela já tá... Vai e coloca. Ê, é, é, é... E aí E aí Se inscreva. 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 muito, muito grande pra você. Que Deus te abençoe muito, viu? E eu amei de verdade, de todo o coração. Até a Fabiana gostou, né amor? É, muito bonita. E é sério, eu já vou usar na próxima vez que eu me faça. Você vai ver. Acho que sim, ela que faz. Nossa, muito talentosa, né? Né? Eu amo essas coisas de crochê. Eu tenho uns outros tapetes, tanto que eu uso eles menos, assim, que eu comei com dó, mas eu uso, sabe? E eu já vou usar na próxima vez. E que Deus abençoe muito você, tá? Que Deus abençoe, multiplique. E a gente conversa bastante lá no Instagram. Ela manda várias mensagens pra mim. Gente, eu tento conversar com várias de vocês, com todas, mas eu infelizmente não consigo conversar com todas. Mas eu sempre que eu tenho um tempinho, eu vou respondendo, tá bom? Eu amo o carinho de vocês. Eu amo de verdade. Vocês são tudo pra nós, tudo pra nossa vida. E também, tipo assim, pelo menos no coraçãozinho, na mensagem você dá, né? Talvez a pessoa só falando alguma coisa assim, sem se perguntar, né? É. Talvez a pessoa reaja ao stories, ou manda alguma sugestão de vídeo, ou comenta sobre o vídeo do dia. Aí, eu vou, eu tiro um tempo pra isso e fico só curtindo e respondendo. Se a pessoa faz alguma pergunta, eu respondo. Se a pessoa só falou alguma coisa, eu curto. E não quer dizer que eu curti por curtir. Quando eu curto é porque eu leio. Eu não vou curtir qualquer coisa, né? Então, se eu curtir, dou coraçãozinho, porque eu li e gostei da mensagem que vocês me mandaram, tá bom? Então, Deus abençoe, tá, Daniela? Eu amei de verdade. Eu nem vou lavar, porque é tapete, né? Não precisa. É. Aí, eu já vou usar. E eu genizei a sacola e sempre demora alguns dias pra chegar, né? Então, acho que tá tudo bem. E eu vou guardar cartinha. Gente, eu tenho um negocinho de cartinhas. Aí, eu tenho várias cartinhas que eu guardo desde criança. Um dia eu vou mostrar pra vocês. É assim, de vocês. Eu não tenho muitas ainda, né? Mas eu tenho que colocar separado, pra fazer um cantinho só de cartinhas de seguidores. Que é bem especial, né? Que é diferente não deixar junto com todas. É. Agora, já tá um pouco tarde, eu vou arrumar a janta pra nós. E pra janta, eu vou fazer uma carne de panela e vou fazer uma mandioca também. Eu vou cozinhar aqui. Ó, tá arrumadinha já. A água já tá fervendo. O que eu falei? Amor, eu falei carne de panela? Hã? Gente, eu não sei o que eu falei mais, não. Se eu falei carne de panela ou se eu falei bife. Eu vou fazer bife, vai ser bolado, tá? Eu acho que eu falei carne de panela. Eu já até esqueci. E foi agora, hein? Tô muito louca. Mas, vou fazer bife e cebolado. Não sei o que eu falei. E vou fazer mandioca. Eu cozinho, depois eu frito ela. Mas gostoso. A gente gosta mais, no caso. Enquanto isso, enquanto a mandioca cozinha ali, eu vou recolher essas coisas que, eu acho que eu mostrei pra vocês cedo, né? Vou recolher roupa de cama, pano de prato. Gente, aconteceu de algumas pessoas perguntarem aqui nos comentários, se eu uso as mesmas cobertas da Tiffany na gente e vice-versa, né? E não, gente. Essa aqui, ó, por exemplo, é só da Tiffany. E aquela outra de oncinha também. Eu uso só nela. Tipo, se caso algum dia eu precisar, tiver muita visita, o que não sei se vai acontecer, né? Mas se caso eu tiver muita visita, eu posso lavar e usar aquela lá, de oncinha, que é a que ela menos usa, e das outras que ela não usa pras visitas, né? Aí se eu lavar, não vejo problema. Mas, enquanto isso, é só dela mesmo, sabe? Ah, não sei. Uma vez que eu acordei de noite, e eu tava cobrindo com a coberta dela, porque eu não sei que rolo que a Fabiana arrumou, que ele ficou com a coberta toda pra ele, sabe? Aí eu peguei, como ela dorme assim do nosso lado, né? É separada, mas ela dorme do lado. Então eu fui e peguei a dela, e eu acordei com a dela. Só que aí, na hora que eu vi, eu já mudei. Eu acordei no meio da noite, né? Eu já peguei a minha. Mas aconteceu isso uma vez. Aí, fora isso, ela tem a cobertinha dela separada, tá? Assim, eu sei que tem gente que às vezes tem dúvida, e talvez não pergunta, né? Desculpa o barulho, tá? É a panela de pressão. Mas várias pessoas que já perguntaram também, eu já respondi. Vocês, né? E sobre toalha também, ela tem a dela separada. A dela, inclusive, é uma que eu tinha quando era solteira, sabe? Ela tem até meu nome, assim, vocês já perceberam. Então, como eu e o Miss Fabiana, a gente usa as toalhas de casalzinho, né? Todas as toalhas são conjuntas. Aí a dela, que era minha quando era solteira, não tem conjunto, aí eu deixo só pra ela, que é uma lilás. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, uma das melhores escolhas que eu já fiz, assim, quando se refere a coisas de tona de casa, sabe? Costumes e hábitos. Foi dobrar as roupas assim que eu recolho. Porque as roupas não precisam passar. No caso, eu passava só camisa de algodão, mais e calça jeans, sabe, Fabiana? As minhas nem passavam, porque veste, fica mais apertada. Aí sai o amassado. Mas esse hábito que eu peguei, de, tipo, já tirar a roupa do varal, já dobrar tudo certinho, nossa, é muito bom. Porque aí depois você não precisa se preocupar se tem roupa jogada em cima da cama, porque direto eu tinha coisa pra fazer. Eu tirava aqui, já jogava daqui da janela, assim, lá no quarto. Eu jogava. E aqui eu ficava. Ficava, às vezes, duas semanas lá e depois eu tinha que passar aquele monte de roupa, né? Porque amassa tudo e quanto mais tempo fica, mais amassa. Quanto mais tempo fica em cima da cama, né? Mais amassa. Aí eu amei esse hábito. E agora quando o Fabiano me ajuda a recolher também, ele faz desse jeito, ele já vai recolhendo e dobrando. Aqui em casa agora é normal já fazer isso, sabe? Quando faz isso, não é normal. Não que eu não ache normal na casa de outras pessoas. Não tem nada a ver, tá, gente? Cada um com seus costumes, né? Mas agora aqui já é comum fazer isso. Já recolher. Já tirar e ir recolhendo. Quer dizer, ir recolhendo e dobrando. Fazer a carne aqui agora. Enquanto ela acaba de... Cozinhar a mandioca. Acho que já tá quase cozida, na verdade. É rapidinho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Tudo pronto, ó Vamos comer agora Ih, faltou feijão, deixa eu colocar aqui Agora sim, aí tá tudo pronto Vamos jantar, tô com fome Eu tava querendo feijão e tava quase esquecendo Gente, então, agora eu vou Arrumar a cozinha, sobrou aqui Um monte de coisa, eu vou arrumar Eu quase não arrumo de noite, né, mas hoje eu quero arrumar E... Deixa eu contar um negócio pra vocês, o que eu ia contar Ah, tá, olha quem Ai, carambola Olha quem morreu, gente Tá triste Eu quis dizer que ela estragou, tá Mas assim, ela na verdade já não morreu Ela tá doente, porque dá pra consertar, né Se eu quiser, eu posso fazer um outro cabo Mandar fazer, sei lá Sabe por quê, gente? Eu sou tão apegada nessa faca Porque ela é a única faca boa que eu tenho As outras pode amolar Do jeito que for, que as não é boa Essa aqui, você passa aqui na pia, assim, ó Gente, a pia tá toda bagunçada Daqui a pouco eu vou arrumar Passa assim, ó Dos dois lados, assim, ó E ela já fica melhor Sabe quando ela tá ficando um pouquinho ruim? Ah, nem, tô triste Eu vou tentar usar outras facas Se eu não me adaptar, eu vou arrumar essa Arrumar o cabo dela, dar um jeito, sabe? Porque, lógico, eu não vou jogar ela fora Eu vou arrancar isso aqui O resto... Ah, nem tô saindo Ela não quer morrer, tá vendo, gente? Ela é muito forte Ai, ai, é louca, né? Mas, é isso E se eu não me adaptar com as outras Eu vou arrumar ela E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tô com sono Nossa gente, deixei enrolado Que é pitosinho assim Olha o que que virou Mas tá bom Meu cabelo marca fácil Mas depois fica solto também Ele desmarca O Fabiano já deitou Eu tava cansado E eu também agora já tô bem cansada Espero que vocês tenham gostado aí do nosso dia Foi mais um dia simples com a gente Nossa, que coisa Mas mesmo assim Espero que vocês tenham gostado A gente sempre tá gravando com muito carinho Pra vocês, viu gente Então até amanhã, no próximo vídeo Se você não sabe aqui, temos vídeos todos os dias Vou postar até quando eu for conseguindo aí Não esquece seu like aqui no vídeo também, tá bom? E um beijo doce Tchau Até amanhã Ainda tem mais esses dois vídeos Caso você não viu Vai lá conferir Ah, e se você for novo ou nova por aqui Clique nessa bolinha E vem fazer parte da família Tchau Tchau